E eu te faço uma pergunta, será que o Catar é aqui, hein? Pro Rodinei do Flamengo, foi mais ou menos isso, viu? Ele veio visitar nossas dunas, um cenário que lembra e muito o Oriente Médio. Areia até onde a vista alcança. Dunas altas e aquele cenário que lembra e muito um deserto. Mas não é não, se liga só na praia logo ali do lado. Essa mistura de areia com mar, vegetação, isso é uma coisa muito linda. Nós estamos vindo lá do Rio Grande do Sul, né? Outra ponta do país pra curtir esse pedacinho do Brasil. Tem alguma cara de Catar, mas fica no Rio Grande do Norte. Essas são as famosas dunas de Genipabu. Rodinei do Flamengo teve por aqui dias atrás e postou brincando. Cheguei, Catar! Ele comparou o Dromedário com o Cassio. Na hora que ele foi bater o pênalti na final, ele disse, cara, que queixão, meu irmão. Aí foi... Ele não é o único boleiro que veio fazer uma visitinha. Perdigão, campeão do mundo com o Inter, fez o famoso passeio de bug. Quando o UFC veio pra Natal, Dan Henderson e Maurício Shogun também posaram nas dunas. João Sheik tem uma tenda aqui que faz parecer que a gente tá no Oriente Médio mais ainda. É possível tá assim, ó, também, caracterizado como eu já estou. Vou mostrar aqui, ó. Completamente, rapá. Passasse por lá... Acho que dava pra dar uma enganada que era um Catar e sim. João, me explica, a galera também entra nessa? De colocar a vestimenta pra entrar nesse clima? Sim. Aqui nós temos todos os trajes, né? Trajes de sar indiano, né? Os trajes de casamento também. Isso aqui que a gente tá vestindo, tem um nome específico? Como é que é o nome? Shemeg, o Igal e o Hijab. Um dos passeios mais famosos aqui de Genipavo é justamente com esses caras. Os dromedários, como justamente fez o Rodinei, né? Eles até se parecem com camelos, mas tem uma diferença bem clara pra gente identificar. Qual é qual? É só olhar aqui pra Corcova, né? No caso do dromedário, ele só tem uma. O que é que o turista diz quando vem e tem essa experiência? O turista fica impressionado pelo tamanho, né? Assim que sobe, acha fantástico e as fotos, a sensação de andar realmente no dromedário, né? É uma coisa que é uma experiência única. A gente tem animal a partir de 600 quilos até uma tonelada. E o mais alto dá 2,80. O nosso animal maior que a gente tem, quase 3 metros de altura. E os animais deixam o clima das Arábias ainda maior. Ó, tem bastante emoção, mas também é bem tranquilo. Aqui não é o Catar, mas tá aí a dica pra quem quer curtir esse clima de Oriente Médio em pleno Nordeste do Brasil.